Último episódio, o Krakenel foi pra cobrança do pênalti decisivo na Libertadores e acabou carimbando a trave. Aliás, a trave foi a nossa maior vilã no último episódio. A Urukubaka tá solta, mas Krakenel é o cara, ele sabe lidar aí com pressão. Torcida tá chegando junto no episódio de hoje. A gente vai mostrar o nosso verdadeiro valor. E aí, molecada, chegando mais um vídeo do Krakenel. Temos clássico contra o Fogão, vamos pegar o São Paulo. Amistosos da Celeste, a gente pula, tem o Inter e tem o Atlético Goianiense. Já encaminhando aí pra reta final do Brasileiro. Que nesse momento estamos na liderança a dois pontos do Bragantino. O bicho tá pegando e tem muita coisa maneira pra rolar nessa série. E com o Maraca Lindão desse jeito, vamos lá pro primeiro jogo. É o seguinte, para tudo que você tá fazendo agora, se tu tá curtindo a série, irmão, dá um like. Ajuda pra caramba aí, tá sendo um episódio atrás do outro. Quanto mais likes vocês derem, vai ter mais vídeos durante o mesmo dia. Pode ser 10 horas e 6 horas da tarde. Dois episódios do Krakenel, é o que a galera mais curte. Então eu só peço o seu like, que isso ajuda muito. E se você acompanha a série e ainda não é inscrito, velho. Inscreva aí, mano. Dá essa moral pra gente, estamos rumo a 400 mil inscritos. Lembrando que você virando membro também por apenas 1,99. Terá acesso aos novos episódios de forma antecipada. Então se tiver essa moral, vai lá, vire membro. E tenha os próximos vídeos já nesse exato momento. Lembrando que a gente joga aí com o Google's Patch, que é simplesmente o melhor e mais imersivo patch já feito pra patch 2021. Desde 15 mil faces, mais de 900 estádios, uniformes atualizados, nomes atualizados. Face pra tudo quanto é jogador. E ainda a Master League Pro, que é uma imersão incrível. Só quem tem o patch sabe como é que é. Links na descrição e tem as opções também dos option files pra galera do console. Fechou? Vamos lá que tem o Wesley já na pegada. Krakenel esperando. Primeira batida é do Mengão. Já começamos metendo pressão. Dominou o Gerson. Tocou ali. Krakenel. Já puxou pro lado. Deu tapa no Pedroca. Ajeita de calcanhar. Vem Molekenel. Travado na hora do chute. O Botafogo tira, mas tira sem olhar pra frente. Mengão já tem posse de bola. Molekenel aparece aqui no meio pra acionar o Dela. Dela Cruz pro Pedroca. Ah, Pedro. Mais malvadão com a posse de bola. Tá aí o Gerson. Enfeita essa. Vamos lá, Krakenel. Pelo amor de Deus, os caras estão de sacanagem com esse passe. E eu tô mais ainda. Olha só o que o Krakenel fez. Mais Mengão. Tapa ali maroto, hein, Pedroca. Ajeitou ela pro moleque. Tentou achar espaço pra cruzar. Eu tentei, hein. Mas tá difícil. Só manda. Posição legal do Molekenel. Tentou ajeitar pro cruzamento. Meteu ela fechadinha no veneno pro Pedro. Normalmente o Pedroca não perde uma dessa, hein. Uma bola dessa açucarada desse jeito. Sobrança de escanteio do Botafogo. Bola sobrando. O Patrick de Paula. 1 a 0. O time voltou a tomar muito gol, hein. Só foi ser eliminado aí da Libertadores. Tá tomando gol pra caramba. Tá aí bola cruzada. Moleque Nel tentando de cabeça. Bola sobrando. É pro Cebola. Cebolinha no Krakenel. Vai ajeitar pro chute. Ajeitou. De novo. Tá difícil, mano. Aí eu tô demorando também. Eu puxei pra direita. Tinha que ter arriscado. Quis puxar pra canhota. Deu ruim demais. Tamo mal. Bora lá, moleque Nel. Vem arrancando. O Raí acompanha. O garoto vai pra linha de fundo. Ajeita essa. Vamos, vamos pra cima. Vamos pra cima. Olhou. Caprichou. Meteu ela pro Pedro. Bola sobra com eles. Vem o Wesley. Vem com o Krakenel. Fez a finta. Trouxe pra canhota. Segura o homem. Soltou. Voltou. A Bumba. Aí ela desvia no zagueiro. Agora sim a gente conseguiu escapar um pouquinho da marcação do Botafogo. Dando essa puxadinha ali, ó. Abriu espaço. Tem que levar mesmo. Tem cruzamento. Fechadinho. Krakenel. Ah, velho. Como o cara tirou essa bola, irmão? Vai sobrando. Tô contigo. Kraken. Toca. Gerson marcado. Dela Cruz. Moleque Nel pede. Vamos achar espaço, mano. Primeiro tempo já acabou. O segundo já passou da metade. E o Botafogo tá na frente. Recebe, garoto. Vem abrindo espaço. Chamou no Pedroca. Girou. Bateu. Pedro. Vamos. Flamengo. Vamos lá, rapaziada. Eu acredito nessa virada. Pedro. Moleque Nel. Pedro de novo. Ajeita, arrasca. Tô contigo. Dominou, garoto. Catch me. Ela fala. Nada, nada. É golaço. Gol do Flamengo. Vai. Do Flamengo. Aí sim, hein, mano. Precisávamos, hein, velho. Precisávamos um gol desse. Ainda mais no clássico virando o jogo. Pra Moral voltar. Garoto deu assistência pro Pedro. E agora meteu na rede dele. Tamo ajudando a defesa aqui que já vai estourar o tempo ali. Mais os acréscimos, hein. Escanteio pro Botafogo. Bola é curtinha. São três de acréscimo. Vai lá, moleque Nel. Vai lá, moleque Nel. Se pegasse ali, irmão. Vamos lá. Segue tentando. Tentou. Ih, levantei. Falta pro Botafogo. Bateram rapidinho. Vem o chute. Vem pra fora, irmão. Pode acabar, juiz. A gente volta a vencer aí no Brasileiro. Gol do Krakenel. Assistência dele também. E é clássico, né, irmão? É pra dar aquela moralzinha marota. Fim de jogo. Boa. Vamos ver. Melhor em campo? Pode ser uma boa, hein. Se a gente for eleito melhor em campo, vai melhorar ainda mais a nossa autoestima. Mas mostrou só os caras apoiando, né. Agradecendo o apoio aí da torcida. E o moleque Nel realmente o melhor em campo. Nota 7,5. Secando aí o Bragantino. Molequeada. 0x0 com o São Paulo. Abrimos quatro pontos aí na liderança do Brasileiro. Estádio do Morumbi. Uma fumaçada danada. Essa nova atualização aí do Pet Google. Tem o penteado do Gabi diferente também. Primeira jogada aí do time do São Paulo nessa tabelinha. Vai recebendo o passe em Caru. Vai bater a mano. Ninguém vai chegar. Os caras vão ficar só olhando. Vamos acelerar essa passagem aqui. Quem sabe o lançamento demorou, né. Deixa ela pro Gabi. Posição legal do Gabi. Gol. Hoje tem gol do Gabi. Gol. Vamos, Flamengo. Bora, moleque. Vamos lá. O Gabi está pedindo. O craque já viu. Tentou para ele. Voltou com o Wesley. Vem, Wesley. Moleque, boa. Abre espaço. Vamos lá, Wesley. Calcanharzinho com o pai. Isso. Isso. Craque Nel foi para a pinta. E o penalti marcado. Agora, deixa a gente bater. A gente tem que se redimir um pouco daquele pênalti perdido contra o Galo na Libertadores. Moleque Nel naquele corte seco que ele adora. Valeu a pena, né. É tua, moleque. Vamos lá, craque Nel. Vamos lá, craque Nel na batida. Vem, craque Nel. Vem, craque Nel. É gol do Flamengo. Ele. Logrança de pênalti do moleque. Do Flamengo. Só vai, rapaziada. Só vamos. Rapaz, está voltando. Vai, garoto. Escapa da falta. Mete o lançamento para o Arrasca. Tentou ali. A defesa tirou. Mas essa é nossa ainda. Estou sozinho. Só vem. Vai para cima deles, moleque Nel. Vai para cima deles. Acredita, garoto. Girou. Ah, puxei para o lado errado. Vamos lá, então, hein, rapaziada. Bola rolando agora contra o Inter. Vamos vencer mais uma e cada vez ficar mais distante rumo a esse título aí do brasileiro. Moleque Nel já pega na velocidade e dá um bom passe para o Pedro. Escorou, devolveu. Essa é nossa. Só vamos. Vem, craque Nel. Vem, craque Nel. Parou ali. O cara foi esperto. Opa, opa. Olha o moleque. A vontade, hein. Jogada do Internacional para tentar meter um a zero. Vai sair sozinho. Olha só. Preparou, olhou, ficou tranquilo e bateu na rede. Tem Flamengo indo para cima. Moleque Nel para o Pedro. Adiantou ela para o Wesley. Estou contigo, Wesley. Recebe o garoto na linha de fundo. Segurou, deixou no chão. Que isso? Vai, Delacruz. Fizemos tudo certinho, mano. Deixamos a marcação caída no chão, ó. O cara veio para o bloqueio. Ficou na saudade. Pedro gira bem. Toca no Cebola. Craque Nel aparece. Ajeita. Vamos, vamos, vamos. Limpou de novo. E falta. Temos uma senhora falta. Não bate, arrasca. Deixa o moleque Nel. O rei da bola parada. Vamos incorporar o Zico de novo, molequeada. Vem Craque Nel na bola. Caraca, mano. Tirei pouco, né, velho? Tirei muito pouco. Quase fui no... Praticamente no meio do gol. Tem mais Internacional buscando o segundo gol aí nesse contra-ataque. Defesa do Flamengo toda aberta, né? Boa. Vamos, Arrascaeta. Eita, Craque Nel pediu na frente e dominou. Dois, três em cima. Caramba, velho. Tirou para a lateral. O juiz encerra o jogo. Não deixa a gente nem cobrar esse lateral. Um a zero para o Inter. E tem bola rolando agora com o Atlético Goianiense, que está com o novo uniforme, velho. O branco ali é a mesma coisa de ver o uniforme do Vasco de longe. Parece que os caras imitaram na cara dura mesmo. Bola lançada. Vai, vai, Wesley. Boa. Dominou. Tentou cruzamento. Bola passa. Caraca, mano. O Pedro ficou sozinho com o goleiro, velho. Mas o goleiro defendeu. Não sei como. Mas o cara fez milagre. Vai ter bola curta ali. Então vamos encostar. Vai, vai, vai. Só manda. Só manda. Isso, garoto. Craque Nel. Já vai ganhando essa no físico. Tua mesmo, moleque. Fica no talentinho. Vem trazendo. Ajeita ela. Olha para o meio. Rola. Pode bater. Pode rolar. Dela Cruz, eu e tu. Devolve de novo. Vamos botando os caras aí no bobinho. Dela Cruz demorou, né? Esperou demais. Mas ainda está com o Flamengo. Olha o Ayrton Lucas. Moleque Nel esperando ela na grande área. Vamos dela. Rolou. Caraca, mano. Erraram o passe. Ih, sobrou. Sobrou com o Flamengo ainda. Aparece o craque. Vamos lá, moleque Nel. Para cima deles, moleque. Tem baguncinha ali. Ele ajeita ele. Olha ele. Consegue o cruzamento no chão. Vai Dela Cruz. Zé Verton, Cebolinha. É gol do Flamengo. Com a assistência aí do moleque Nel. Ajeitei, protegi e meti a bola no talento. Chutar só. Sem chance. Mais Mengão. Moleque Nel tenta uma inversão maneira demais para o Cebolinha. Ele já tinha até ajeitado o chute. Pode ter um cruzamento perigoso. Bola vem. Craque Nel. Pedro Rangel. A Rascaeta tocou para o Craque Nel. Ele mete um bolão para o Arrasca. Que bola. Que bola do garoto. A segunda assistência no jogo de hoje. Uma super assistência. Olha aí. Fatiada. Caraca, mano. Que golaço. Tem bola lançada. O Pedro faz o terceiro do Flamengo. Virou passeio. Defesa do Atlético ali abandonou o barco. Deixou todo mundo sozinho. Olha o Pedro. Que isso. Partidaça do Moleque Nel melhor em campo com os dois passes para gol. E secando o Bragantino eles venceram a Chape. Mas a gente está a cinco pontos deles na liderança. Faltando algumas rodadas. No momento sete rodadas. O Amazonas é o Lanterna. O Vitória, a Chape e o Botafogo estão caindo. A Libertadores já está nas semifinais com Galo e Palmeiras. Paramos aí na artilharia com cinco gols. Até o momento a gente estava em terceiro. Mais aí no Brasileiro nas assistências. Moleque Nel um verdadeiro garçom. Doze passes está liderando. Já a artilharia Tama dois do Negueba. Emerson Negueba que aliás fez dois gols contra a gente. Um gol se eu não me engano. Dezoito gols para ele. Dezesseis para o craque Nel. O Yuri Alberto está ali também com o Pedro Perotti. Vamos com treze. A gente vai buscar essa artilharia. No momento a gente é o maior garçom do futebol brasileiro. Moleque está demais. Próximo episódio. Vamos em busca mano. Tamo junto sempre. Esse é o Google's Patch. É o melhor patch. Vocês estão ligados. É vendido na Hotmart. Tem toda a segurança da maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. E aliás tem os option files também. Todos na descrição para a galera do PS4 e PS5. Tem os jogos originais aí também na descrição. Tem patch para PS 2017, 2013, EA e FC 24 e FIFA 23. Valeu rapaziada. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.